emissoras do rádio. Mais uma transmissão dinâmica com a equipe Camisa 10. Regional Nordeste de Golbol. Realização CBTV. Golbol Show. Com a equipe Camisa 10. Olá, amigos, ouvintes, Camisa 10. É isso aí, no som do Fala Mansa, tô rindo à toa. A gente inicia aqui hoje a jornada esportiva, né, pra decisão da medalha de bronze, né, terceiro lugar. No regional Nordeste de Golbol. Decisão feminina agora entre a passe e a CSB. A passe da Paraíba, a CSB da Bahia, do sul da Bahia, né, e pra trazer todas as informações, os detalhes e as emoções também, né, vamos lá com ele, Hugo. É isso aí, Siginho, tá comigo. Bom dia, torcedor Camisa 10. Já começamos o dia com a disputa do terceiro lugar da competição feminina. Com a equipe Camisa 10. A equipe Camisa 10, do meu lado direito, a equipe da passe, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, a equipe da passe, da equipe do sul da Bahia, do meu lado esquerdo, a equipe da semana da passe. Vamos ver quem fica com essa medalha de bronze Do Regional Nordeste de Golbol 2019 O último regional Está acabando O último dia de competições Posse de bola de início com a equipa Ibama E já está autorizado Vai rolar a bola em azul Está rolando Está rolando o começo E já vem a equipe do Sul da Bahia Arremessou a pivô Bola paralela em cima da pivô da equipe paraibana Que passa a bola aqui para a ala esquerda O Zenique Vem aqui na minha ala esquerda O Zenique faz a bola Já arremessou E balançou Gol Dá pra ser Ao Zenique Ao Zenique Fez o arremesso diagonal curta A bola saiu mascarada Pererecando Subiu, bateu no braço da pleta A bola direita da equipe baiana Foi com o braço só Cidinho Defesa incompleta A bola morre no fundo do barbante Está aberta a contagem que já faz o segundo Ao Zenique de novo Diago não curta de novo Não está se entendendo nesse início de jogo A defesa da equipe baiana Bola entra à direita E a pivô novamente Bola entre elas duas Não estão se entendendo Bola no fundo do barbante Agora a passei tem dois A CSB não tem nada Início Arrasador Cidinho Da equipe baiana Justamente Está explorando bem Os pontos fáceis E deixa o Tintia Rumpir Cidinho Que agora já faz o terceiro Com a Amanda Silva Gol Da passei Bola diagonal curta Agora a bola bateu no braço da pivô Foi nas costas Foi nas costas da roda esquerda Da equipe da Bahia E morre no fundo do barbante Que início é esse? Que início é esse? Da equipe paraibana Que já tem três Não paga agora Tem quatro Gol Da passe Pede time out Cidinho Time out A equipe baiana Não entrou em quadro ainda Cidinho É justamente A equipe da passe Aproveitando bem Os pontos falhos Da equipe baiana Que por enquanto Até agora não se acertou Não conseguiu ainda Se achar Na sua linha de defesa Não conseguiu Fazer leitura Das jogadas Da passe E já tomou aí Quatro gols E só para informar Os nossos ouvintes Que continua chovendo Por aqui Em Recife Até parece que A passe está acelerando Para a chuva Não atrapalhar o jogo É isso aí Cidinho Regional do Nordeste De Golbão De 2019 Debaixo de muita chuva Aqui no Recife É isso mesmo E quem gostou O gol da Amanda Foi o Thiago Jesus O esposo dela Lá de Campina Grande É isso aí Um abraço Para o Thiago O esposo da Amanda Que vai prestigiando Sua esposa Aqui Que vai vencendo No momento A passe tem quatro A CSB não tem nada E vem para cima A equipe Para a Ivana Bola Bonita 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 Da Amanda Silva Curta A passe A passe tem cinco Vai atropelando A equipe baiana Que não tem nada Bola diagonal Curta A bola foi no meio A pivô Pulou Para o lado errado A bola foi no meio Cidinho No meio E balançou Barragante A passe tem cinco É isso aí Não perca as contas A passe tem cinco A CSB não tem nada A passe Conforma Uma ação inicial Nesse início de jogo Com a Annalise Na posição de pivô Amanda Silva Aqui na minha Aula direita E na minha Aula esquerda A usina E vem ela de novo Amanda Silva Quer mais Tá com um bocho de gás Já vou na alcultura Em cima da pivô Da equipe baiana Em cima Da pivô Da equipe baiana Que já devolve Bola rasteirinha A defesa Tranquilha Equipe baiana Que vem aqui Na minha Aula esquerda Com a Stephanie Na minha Aula direita Com a Apleta de número Ione E a Apleta de número Dois A Juliana Na posição de pivô A Stephanie Está no lugar Da Lilia Que Recebeu uma bolada Ontem E Passou mal E hoje Não está bem Para o jogo Não conseguiu Estar em condições Físicas Para o jogo Condições Assim Por conta Da Não da bola Que acho que pegou Na cabeça Dela Foi atendida Ontem Pelos médicos Mas Hoje não tem Condições Para o jogo É isso aí É isso aí A equipe Aqui do Camisa 10 Torce Para Melhoras Aqui Para a Atalina Ela que está Ali no banco Da equipe baiana Prestigiando Dando força Incentivando A equipe baiana Essa disputa De ser O lugar Que vai perdendo Mas vai perdendo Por cinco tempos A zero Nesse início Segundo Primeiro Tempo Início Arrasador Da equipe Paraibana Não está dando Chances A equipe baiana De respirar É a passe Que ontem Fez uma partidaça Contra O time Do IERC Ficou à frente Do placar Praticamente O jogo todo Mas no final Não conseguiu Sustentar A sua defesa E aí Contou Mais Foi mais forte O poder Ofensivo Da equipe Do IERC E acabou vencendo A equipe Da passe Por três Quatro a três Foi uma belíssima Partida Um belíssimo Contra Ontem Na semifinal Da disputa Da passe Contra o IERC A passe Que estava vencendo Por três A um No placar Não conseguiu Conter O poderio Ofensivo Da equipe De Natal Jogo parado Nesse Momento Equipe De arbitragem Vai Dando uma secada Ali na quadra Que a chuva Dá uma apertada Nesse momento Chuva de vento Deu uma molhada Ali na quadra Equipe de arbitragem Vai dando O suporte Aqui Para Continuação Da partida A chuva Que Desde ontem A tarde Persiste Ontem Interrompeu As partidas Várias vezes Agora Está uma chuva Meio tranquila Mas quando Venta Um pouquinho Traz Aquele respingo Para dentro Da quadra É isso aí Se demais Já está reautorizado Vamos Para o início De partida Vem a usender Vem a usender No meio De quadra Bola de água Não Por Em cima Da pivô Da equipe Baiana Que passa A bola Aqui Para o atleta A número Cinco Do lado Direito Da equipe Baiana E quando A bola Cheirinha A defesa Tranquila Aqui Da Ione Bola em cima Bola em cima Falhou Falhou A pivô Da equipe Baiana Não conseguiu Foi com a mão Só Cidinho Meteu a mão Por baixo Da bola A bola Subiu Caprichosamente Ela ainda Tentou tirar Em cima A bola Já estava No fundo Do barbante A passe Tem seis A equipe Baiana Não tem nada E vai Vai mexer O treinador De uma Cidinho Vai começar A rodar O time Esse gol A pivô Ali Ione Isso Cidinho Ela chegou De gritar Júlio A sua Ala Esquerda Mas A bola Ela era Dela Exatamente A bola Era dela E não Do Ala Ela Se equivocou E acabou Tomando o gol E tem mudança Aqui na equipe Paraibana Saindo o atleta De número Dois Amanda Silva Dando lugar O atleta De número Dois Aquele Souza Aquele Souza Que vem aqui Na minha Posição de pivô Da equipe Paraibana Vem aqui Para a direita Analice E fica na Ala Esquerda A Usine Vem Ela aqui Vem Analice Bola Andando Analice Bola Gol Gol Da passe Diagonal Curta Cidinho Diagonal Curta Não está Se entendendo A defesa Da equipe Baiana Parecia Um replay Parecia Um replay Do quinto Gol Igualzinho Cidinho Bola Diagonal Curta Pivô Não fez O deslize Completo A bola Passou Ainda Triscou No pé Da Ala Esquerda Da equipe Baiana Foi morrendo Foi no garante E nesse momento Vem Alcini Forçou A bola Em cima Da pivô A bola Bateu No pé Da pivô Foi morando E morando No fundo Do barbante Não perca As contas Oito Né? Ah pá Você tem oito Cidinho A CSB Não tem nada Início Arrasador Arrasador Da equipe Baiana E vim Alzeny Aqui pela minha Ala esquerda Andou demais Andou demais Força E raibol É uma chance Da equipe Baiana Diminuir O placar Fazer um golzinho Ser primeiro gol E de repente Começar Esboçar Uma reação Porque senão Esse jogo Está prestes A terminar Agora No primeiro tempo Mesmo É isso aí Cidinho Vem Vem a Juliane Na minha ala Direita Bateu Bateu Fraquinho Bateu Fraquinho Tirou Não conseguiu Tirou Quase Mas balançou Balançou A Alzeny Ele não conseguiu Detectar direito A bola A bola Vinha fraquinha Veio o passo Em cima dela Ela quando pulou Ainda conseguiu Bater com a perna Mas a bola Morreu No fundo do barbante Diminui Desconto Faz o primeiro A equipe baiana Que agora tem um Rapace tem oito Vem aqui Annalise Pela A direita Bola Diagonal Porta A bola É Em cima A pivô Defendeu Dessa vez Defendeu Quando fica o dado Segura a bola Entre seus braços Que passa a bola Aqui Para a bola Esquerda Que forçou demais Saiu com bola E tudo Bola agora Com a equipe Paraibana Vem Annalise Aqui do lado direito Bola Diagonal Porta Está forçando Deu certo Cidinho Gol Não dá pra ser É Cidinho Não está se entendendo A pivô da equipe baiana Com a sua ala esquerda Vários gols Em diagonal Porta Por esse lado Não está fazendo Deslize completo E já respondi Meu direito Gol Dá se esse medo Devolveu na mesma Moeda Cidinho Devolveu na mesma Vai daqui Em cima Da Annalise Não detectou A bola Quando ela Conseguiu escutar A bola Já estava em cima Dela Ela ainda Tocou Com o braço A bola Bateu Na parede Da rede E morreu No fundo Do barravante Do lado direito Agora A CSB Tem nove Tem dois A passe Tem nove Cidinho É Isso mesmo As bolas silenciosas Que o atleta Não consegue perceber E pede Time out O treinador Da equipe Paraibana Vai vencendo Por nove Tentos Regional Nordeste De Gol Bol Realização CBTV Gol Bol Show 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 Com a equipe Camisa 10 Rádio 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 APA TV É gostoso Ouvir Rádio Clube CFA A Rádio Mais feliz Em ter Você ABC Web Rádio Uma emissora Da Associação Baiana De Cegos Levando música E informação Pra você É isso aí De Cegu Voltamos Aqui Com A Passe Tem nove A CSB Tem dois É a disputa Do terceiro lugar Feminino Terceiro lugar Feminino No regional No Neste De Gol Chegamos ao último dia Infelizmente Tudo Que é bom Tem um final Infelizmente Vai ficando Com gostinho De quero mais Dessa linda Competição Que foi o regional Noroeste De Gol Bol Competição Que teve presença Maciça Aqui da torcida Pernambucana Todos os dias Aqui no ginásio Fez bonita A torcida Pernambucana Prestigiando O último Regional No Nordeste De Gol Bol Próxima Compensão Da CB Diva Copa Brasil Em outubro Copa Brasil Séries Raibê Categorias Masculina De Feminina E vem aqui Torce de bola Com a equipe Raibana Que é ele Que dá fatura Ainda nesse primeiro Tempo Tá com gosto De gás Galícia Aqui na minha Lá direita Bola diagonal Curta Tá forçando Nessa diagonal Curta Vamos ver Se nesse intervalo A treinadora Da equipe baiana Conseguiu Seja Vamos ver Se ela conseguiu Reajustar Sua defesa Vimos Carro aqui É o Zenir Na ala direita Se posiciona Ao meio Faz um giro Do meio Pra fora A bola Passou Triscando Tinta Tira Tinta Tira Tinta Do lado direito Da defesa Da equipe baiana Passe Quase 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 O décimo Do Da equipe Aí mana Vem ela de novo Vem aqui É o Zenir Dois passos Pro meio Da quadra De fora Pra devido Pra fora E rola Pra fora Passa de bola Pro lado direito Da equipe baiana Vem a lá direita De Bola Diagonal curta Em cima Em cima Daquela Da ala esquerda Da equipe baiana Que devolve Vem bola Pra galela Passou Porém Com o CSB Bora Para Paralense Não conseguiu Não conseguiu Escutar a bola A equipe baiana Não fizeram deslize Quando detectaram A bola Já tava No fim Do Do Agora o CSB Com treino Passa de nove Cidinho É A CSB Ela conseguiu Neutralizar um pouquinho Mais as jogadas Da passe Aquelas diagonais Curtas Por onde estavam Ocorrendo os gols Ali E consequentemente Conseguiu também Fazer Arremessos Diferenciados Como Bolas mais Lentas Que Facilita Nessa questão De fazer com que O adversário Não escute A bola E aí Pode conseguir Já marcar Seus dois Últimos gols Isso aí Mas corre Atrás ainda Que é liquidar Fatura ainda Nesse primeiro tempo A equipe para a bala Bola da usina Diagonal culta Vai forçando Na diagonal culta As bolas Da equipe Para a bala Em cima Da pivô Da equipe Para a bala Já responde No contra-ataque A bola Diagonal culta Da pivô Em cima Da Isso Que devolve Aqui no contra-ataque Bola lenta Bola silenciosa Em cima Do lado Paralela Bola No fundo Do barbante Devolveu Na mesma moeda Cidinho Bola paralela Bola silenciosa Agora Passa Passa e tem 10 Passa e SB Tem 3 E vem novamente Equipa Aibana Quer liquidar Quer fazer o game Bola da usina Diagonal longa Agora Em cima Da ala esquerda Da equipe baiana Segura o firme Diz Tá comigo Tá comigo Se cometeu Se cometeu Bola Se cometeu Se cometeu Bola Bola diagonal curta Cidinho da Uma esquerda Bola diagonal curta Era defensável Era defensável E se atrapalhou Se atrapalhou Aquela em Sousa Se atrapalhou Não conseguiu Fazer a defesa Completa A bola bateu Nela E morre No fundo Do barbante Aqui do lado Direito Da defesa Da equipe para a Ibana Equipe para a Ibana Agora Começou a ter Umas Desatenções Não está conseguindo Fazer a leitura Das bolas Que vem Por parte Da CSB E também A gente percebe Que isso Começou a acontecer Após a substituição Deixa eu te interromper Aqui Cidinho Que vem a análise Aquilo A bola Em diagonal curta Funcionou Diagonal curta A bola Foi pra chegar Foi rápida Não conseguiu Tocou com o pé Não tocou com o pé A bola Vai rolar Rolou E tu Gol Dá passe Bola no fundo Da rede Aqui do lado Esquerdo Na defesa Da equipe Baiana Agora Passe Tem 11 Volta Tava Por 3 Volta Tava Por 3 Fazer O game A passe Agora Tem 11 A CSB Tem 4 Vai forçando Vai forçando Do lado esquerdo Da defesa Da equipe Baiana A mina Tá ali A mina De ouro Tá ali Vai forçando Vai forçando A técnica Aqui da equipe Da arbitragem Pra conferência Da venda Da pivô Da equipe Baiana Já tudo Nos lugares Corretos Jaré Jaré Autoriza Arbitragem Troca De posição Troca De posição A equipe Paraibana Vem pra Aqui pra A direita A Kelly Souza Assume A posição De pivô Ao Zene E vem Pra A Ana Luíce Vai tentar Corrigir Vai tentar Conter Os ataques Da equipe Baiana Que de certo Momento Tavam conseguindo Encaixar E vem A Ana Luíce A bola Da minha A esquerda Fez a bola Rápida A bola Paralela Bateu Subiu No terceiro Balançou Balançou A equipe Paraibana Que agora Tem 12 A bola Foi morrendo No fundo O barbante Subiu A bola Subiu Balançou Do lado direito Da defesa Da equipe Baiana Agora Tem 12 A passe Tem 2 Volta Tá por 2 Dileguida Fatura A CCB Só tem 4 E bateu Na trave Beijou A trave Vai rolando A bola Paraibana Quase Quase Foi Quase O décimo Terceiro Gol Da equipe Paraibana A bola Da Alice Beijou A trave Direita Beijou A trave Direita Uma bola Paralela A bola Foi rolando Conseguiu Conseguiu Segura Em cima Da linha Quase 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 O décimo Terceiro Gol Da equipe Paraibana Rapaz Tem 12 Tem 12 A CCB Tem 4 Tava no time out Porque senão Teria dado Team penalty De 10 seconds Porque demorou Demorou muito Para elas Conseguirem achar A bola Isso é isso Demorou muito A bola Foi rolando Foi rolando Foi rolando E caprichosamente Quase balançou E põe para fora Põe para fora Põe para fora A equipe baiana Não Isso Cometeram a penalidade Foi correto Pôs perto A equipe baiana Pôs para fora Posse de bola Aqui do meu lado direito Da equipe paraibana Com a Kelly Souza Tenta paralela A bola Buscando o candinho Da defesa da equipe baiana Do lado esquerdo Conseguiu a defesa Lada esquerda Da equipe baiana A bola bateu No seu rosto Subiu a venda E pede Equipamente Cheque A equipe de arbitragem Placa parcial Tem 12 Disputa Do terceiro lugar Passe tem 12 A CCB Só tem 4 É o regional Nome Teste de gol Boa 2019 Chegando no seu Último dia De competições Vai ficando Gostinho De que é do mais E vem a pivó Aqui Da equipe Paraibana Auseni Buscou Passou por embaixo Das pernas Da equipe baiana Segiu É o famoso Frango Frango Pivô Da equipe baiana Fui fazer a defesa Não fiz a defesa A bola caprichosamente Passou por debaixo Das suas pernas E balança o barbante Agora passe Tem 13 A CSB Só tem 4 Tá por 1 O Cidinho Tá por onde Encerrar a fatura Precisamente Mas corre atrás A equipe baiana Quer segurar A bola E consegue Bola diagonal A equipe baiana Do lado direito Do lado esquerdo Do lado direito Do lado esquerdo A bola verde Diagonal Viu lenta Viu lenta Devagarzinho Não conseguiu escutar A equipe baiana Vai tendo dificuldade Nessas bolas lentas É os gols Que a CSB Tem marcado Na passe Tem sido assim Dessa forma Bola lenta Que as atletas Não tem conseguido escutar É isso aí Cidinho A CSB Corre atrás A CSB Tem 5 A passe Tem 13 Corre atrás A passe Que é liquida A fatura ainda Nesse primeiro tempo Bola em diagonal Diagonal Em cima Da equipe baiana Que passa a bola Que tá à esquerda Da equipe baiana Que já responde Diagonal curta também Em cima Da Uzenio Aqui é pivô Da equipe para a Ibana Que passa a bola Agora aqui pra A lá direita Da equipe para a Ibana A Thales Souza Bola paralela Em cima A defesa tranquila Da esquerda Da equipe baiana Que vai Bola por baixo Arremesso por baixo Bola diagonal curta Subiu Bateu na perna Da Uzenio Em cima Segurou Tranquilo A análise Do lado esquerdo Da defesa Da equipe para a Ibana Que já responde Bola paralela Segurou firme Atleta da equipe baiana Vem pro meio de quadra Bola de fora pra dentro Diagonal curta Pro lado de esquerdo Pro lado esquerdo Onde tava na lista E disse Tá comigo Segurou E já responde Já responde Diagonal curta Bola balança Seu fundo do garamante Pula pro lado errado Segurou Pro outro lado errado A pivodei Que do baiana Bola de um lado Pivodei o outro E balança A bola foi no meio Era defensável Era defensável Serginho Tentá-lo e que da fatura Bola na análise Bola diagonal curta Em cima da pivode Da equipe baiana Ciro Lourdes Tá comigo Ainda não Ainda não Passa aqui pra Ala esquerda Da equipe baiana Bola diagonal curta Em cima da UZN Em cima da UZN Pivodei que paraibana Descita comigo Deixa que eu resolvo Buscando Diagonal longa Força hoje mais Direto pra linha De fundo do lado direito Da defesa da equipe baiana Vem a ala direita Da equipe baiana Corre atrás Corre atrás De prejuízo Diagonal curta Em cima da UZN A bola foi fraquinha Dessa vez Segurou a UZN Passa a bola Pra analise Do lado esquerdo Analise vai tentar Paralela Em cima E lequino Final De jogo Bola para a galera Bola no Santinho Tá onde Dada a sua Cura Fica com Música Fica com O terceiro lugar A equipe da Paz e fez Paz A CESB Perna 4 E 5 É isso mesmo Então O regional Nordeste Global 2019 Né A Paz Fica Na terceira Posição Enquistou a medalha De bronze Parabéns A equipe Da Paz Que conseguiu Fechar a partida Em 15 a 5 Por game Foi superior No jogo O jogo Chegou com a proposta De jogo Aproveitou bem Das falhas Defensivas Da equipe Da ACSB E foi construindo O seu placar Naturalmente Então Então vamos Vamos fazer um Rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Então pra disputa De bronze Do masculino É isso mesmo Entre as equipes É A De Virne E IER Que ambas Do Rio Grande do Norte É um Cásco de Guara Né Fiquem aí ligados Que daqui a pouquinho A gente volta Regional Nordeste De GolBol Realização CBDV GolBol Show Com a equipe Camisa 10